Mas agora vamos falar de arte e gastronomia. A Acáce realizou uma noite beneficente para convidados. Confere aí. Eu adoro a Geralda. Eu amo de paixão Acácea. Eu não perco um evento da Acácea. Eu acho que todos deveriam me prestigiar porque são pessoas que se dão. E hoje em dia é muito difícil e as pessoas se conscientizarem dessa necessidade de se doar. Porque o ser humano está muito ligado à corrida, a crescer e à vida agitada. E esquece. Mas assim, tira um pouquinho, um tempinho para visitar, para prestigiar. Porque é uma coisa bem diferente. É uma gratificação muito grande. De coração mesmo. Muito bom. Muito bom. Eu sou partidária, adoro e gosto e quero morrer fazendo isso. É sempre uma satisfação participar desses eventos da Acácea. Não só da Acácea, como outras instituições. Que eu acho que isso faz parte do nosso dia a dia. E a Acácea já tem um compromisso com a criança da Acácea. E eu acho que isso é uma responsabilidade que nós temos. Que eu vou continuar tendo. E sempre que sou requisitado, eu estou à disposição da Acácea. Eu acho que as pessoas encontram aqui amor. Eu acho que essa é a essência da solidariedade. A pessoa que vem visitar, ela encontra a essência da solidariedade. E os nossos atendidos, você também já sabe que o que a gente procura oferecer a eles é o melhor. Não porque seja a ordem. É o que eles merecem. É o que todo brasileiro merece. Então a gente procura das nossas crianças, das famílias que a gente recebe, o que nós temos de melhor. Em estrutura, em ternura, em carinho. Eu sou um velho admirador da Acácea. Já fizemos outros projetos. Leilão de artes. Um livro de poesias. Aqui a gente trouxe alguns quadros, inclusive muitos inéditos. Essas três esculturas e dez trabalhos para, de certa forma, apresentar também a festa. Estão à venda, com um percentual que também será doado deles à Acácea. Esse projeto de arte já vem... Nós temos um convivendo com a arte. Então o nosso trabalho, durante a semana, nós já temos um projeto que chama convivendo com a arte. E nós temos também, durante a semana, as crianças podem fazer música também, sabe? Então, nós temos uma roda de leitura. Então está sempre esse envolvimento. É a vida, sabe? Então a gente tem que fazer essa roda girar para que as crianças descubram coisas boas, coisas diferentes. Porque o que é ruim a gente precisa procurar. A gente tem que mostrar para elas esse lado bonito da vida. E aí E aí E aí